É, só tem que tomar cuidado com esse mapinha que ele tá enganando. Daqui onde tá meu dedo pra cá, é mais ou menos a mesma distância daqui pra lá, não é? Só que daqui pra cá tinha tipo umas 10 ruas que não tá aparecendo aqui. Chegamos na outra igreja muito bonita, gente. A gente passou por umas outras até chegar nela também, que achou que era essa. E o nome dessa é qual, Wesley? Yugvidsplatz. E o nome dessa é qual, Wesley? Temos mais uma igreja bem grande. Ela pega um quarteirão inteiro. Deve uma paradinha aqui pra contar uma coisa pra vocês, gente. Então, a gente tava lá, né? Não sabia porque tava aquelas polícias e a gente tentando sair de lá e não dava. Tinha polícia em todo lugar e a gente continuou andando, então. Daí a gente achou um senhorzinho que viu a gente virando o mapa de ponto cabeça e virando. Falou, vocês querem ajuda e tal? Muito gente boa. Pra quem diz aí que alemão é frio, o cara, muito gente boa mesmo. Mesmo não sabendo falar inglês 100%, ele tentava de todo jeito, né? É. E daí ele indicou pra gente onde era aquela igreja que eu falei pra vocês que parecia ser perto e tinha umas 10 ruas no meio. Beleza. E daí a gente foi e continuou a viagem, tipo, pra outro lugar totalmente diferente. E aí no caminho de volta a gente acabou encontrando ele. Chegando nessa igreja aqui, ele tava passando. Que não tava no mapa e explicou o porquê de ter aquele monte de polícia, né? Tinham 400 policiais em volta do negócio, parece que tinham 5 mil manifestantes de um partido, pra variar partido fazendo bagunça, né? E política fazendo bagunça em qualquer país do mundo, né? E aí a polícia tava cercando todas as áreas porque parece que teve ali alguns confrontos ou bagunça. É, na verdade parece que tinha, tipo, 5 mil pessoas de um partido e só 6 de outro, né? É, na verdade provavelmente eles fizeram uma manifestação de um partido e os do outro partido apareceram pra, né, aparecer um pouquinho. É, ele falou que ontem ou, não sei, essa semana parece que teve uma outra manifestação e, tipo... Fecharam toda a parte redondeza aqui de Colônia, né? Onde tem os maiores pontos turísticos, né? Então se a gente tivesse vindo nesse dia não ia ter dado pra gente ver nada. Pelo menos a gente veio hoje, a polícia já ficou esperta, já cercou antes dos caras chegarem. Mas vamos continuar. Daí a gente ficou mais calmo, porque quando a gente tava descendo sozinho, né, naquela parte, teve uma hora que tinha um ralo, né? E começou a sair uma fumaça por um ralo. E os policiais jogando água, assim, tipo, mano, a gente tá bem no lado. Tiraram o bueiro, assim, que tinha uma tampa de metal, os caras tiraram porque tava saindo fumaça lá de dentro, assim, meio estranho. A gente falou, vamos correr, porque... Vamos, mano, tamo vendo lá dar bomba. Nessas horas eu não queria ser policial, não, pra tirar, de tá saindo fumaça do lugar, eu vou é correr. Mas não foi nada não, gente, era só precaução pra não ter as manifestações e conseguimos ver todos os pontos turísticos. Aquele shopping que a gente entrou na outra rua, ele continua até aqui. E aqui eu acho onde tem as lojas principais, ó. Tem Primark, K-Max, e daí tem um sorvete na ponta da Primark. Andando aqui mais pra frente tem uma Zara lá no final também. E mais uma igreja, gente. Tem muita igreja que não tem no mapinha de turista aqui. Aqui tem muita igreja nessa cidade. A maioria delas, grande e bonita. Pandora, mãe! Onde? Mais de você. E esse centro aqui de compras, gente, ele sai aqui na frente do Dom também. E esse centro aquiедь, gente, ele sai aqui na frente do Dom também. 폰anesse E pra encerrar o dia, morto de fome, achamos que não ia achar nada essa hora, domingo à noite, e daí, um pouquinho a partir do hotel, achamos aqui um indiano que vende uns muito bons, preço ótimo, e a gente recomenda e vai mostrar pra vocês. Olha que delícia, brócolis com couve-four gratinado, com queijo, aqui ó, vem arroz, esse negócio desse tabule, carne, salada, eles ainda servem os molhinhos com pão de graça, pimenta, arroz, pimenta até não querer mais, mas tá bom. Esse preço é muito bom, a gente vai deixar na descrição também esse restaurante aqui, fica aberto até de domingo à noite, pertinho do dom. Fica perto da igreja também. E pra fechar a noite, gente, já que é pertinho do hotel, a gente veio ver como que ela fica a noite iluminada, ainda não tá 100% noite, já são 9h30 quase, né? É, tá meio azulado o céu. A câmera que a gente tá usando é da frente do celular, não é das melhores, a Camila põe uma foto aí, a original, pra vocês verem como é que tá. Tá bem mais bonito do que aparece ali, desfocado. É, ainda não tá totalmente escuro, mas dá pra ver ela iluminadinha, tá bem legal. Tchau. 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 Tchau.